Sandro Solo Anunciando que o dia já vem Dança moçada o baile está terminando Estou chorando pois perdi meu bem Passou a noite e não falei com ela A minha situação é das piores Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena, sem ter dó Estou cantando é da boca pra fora Que faço agora sem meu bem querer Estou tão triste pois chegou a hora Irei embora antes do amanhecer Passou a noite e não falei com ela A minha situação é das piores Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Sem ter pena, sem ter dó Comentão é da boca e não falei com ela Eu vou sofrer por ter perdido a pequena Eu vou sofrer por ter perdido a pequena